Pão de queijo preguiçoso com apenas 3 ingredientes Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Cintia Hoje vamos fazer pão de queijo preguiçoso O pão de queijo mais fácil e mais rápido do mundo Esse pão de queijo maravilhoso é ideal para o lanche da família Pois usa apenas 3 ingredientes E é só misturar e assar que já está pronto É muito simples e o resultado é um pão de queijo crocante e delicioso Quer fazer esse pão de queijo aí na sua casa? Então fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe E vamos à receita! Em uma tigela vamos colocar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite Vamos acrescentar 120 gramas de polvilho azedo Mas se você não tiver balança Pode medir o polvilho assim com a caixinha de creme de leite Usando a mesma medida para todos os ingredientes Vamos misturar muito bem o creme de leite com o polvilho azedo Até obter uma massa mais homogênea Note que ficam alguns gruminhos É assim mesmo! São as bolinhas do polvilho azedo Vamos adicionar 100 gramas de queijo mussarela Pode ser picadinho ou raladinho E para medir esse queijo também pode usar a caixinha de creme de leite Vamos misturar muito bem até incorporar todos os ingredientes E vamos reservar a nossa massa Se você é novo aqui no canal Já convido a se inscrever e ativar o sininho Para receber várias receitinhas fáceis e deliciosas como essa Para assar os nossos pãezinhos de queijo Vamos pegar forminhas de empada E vamos untar com manteiga Eu tenho aqui forminhas de empada de número 3 Mas pode fazer do tamanho que você preferir Com a colher Vamos colocar a massa do pão de queijo dentro das forminhas Vamos colocar as forminhas em uma forma maior E eu vou polvilhar queijo ralado sobre os meus pães de queijo Mas é opcional, tá pessoal? Se não quiser, não precisa colocar Mas vai deixar o pão de queijo mais bonito e mais gostoso Vamos levar os nossos pães de queijo para assar em forno pré-aquecido A 200 graus por 25 minutos ou até que estejam dourados E os nossos pães de queijo preguiçosos de apenas 3 ingredientes Eles ficaram prontos E olha que lindos que ficam esses pães de queijo pessoal Vou cortar um aqui para mostrar para vocês Olha isso gente Eles ficam com uma casquinha crocante por fora E com um miolo bem molinho Pão de queijo quentinho assim Com café passadinho na hora Não tem como resistir né E ninguém vai acreditar que é tão rápido de fazer esse pão de queijo Vou deixar aqui a receita do pão de queijo tradicional para vocês Sintam-se à vontade para assistir E até a próxima receita Tchau 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 Tchau